O Jair está aqui em Recife, ele fez uma loucura, trocou o cavalo para o cavalinho, olha a situação dele agora aqui em Recife, olha a situação dele, mas rapaz, e o Paulão está com ele atrás, é muita loucura viu, o cavalo dele trocou agora, está com o cavalinho, olha a situação do homem, é truncado, entrucado ainda viu, é truncado, olha o cavalinho meu aí, Olha o cavalinho Tá lá atrás, ó, tá lá atrás